Estamos de volta, agora são duas e treze pelo horário de Brasília. Olha que triste isso, no Rio de Janeiro, um menino de seis anos morreu baleado e duas meninas foram atingidas por tiros na Baixada Fluminense. Testemunhas acusam policiais militares de terem atirado e de não prestarem socorro. Ana tenta entender a morte do filho de seis anos, Kevin Lucas, atingido por uma bala no peito no Morro da Torre, enqueimados na Baixada Fluminense. Eu pago imposto para ver o meu filho morto, o meu filho morto. Ninguém sabe a dor que eu estou passando, não. Ana não estava em casa e foi avisada pela babá do garoto, Maria Cláudia. Ela afirma que havia movimentação de policiais no morro e que na rua, onde as crianças foram baleadas, tinha uma lona de um baile. Os tiros vieram de cima da lona. E na hora que o caminhão chegou, só escutamos o disparo, que veio da parte de cima do morro. Eu deitei ele no meu colo, entrei no carro da polícia e a polícia falou que só ia socorrer quem tinha levado os tiros e me tirou do carro. Saí, arrumei uma moto, famosco UPA, só que ele já chegou no UPA morto. E a gente não sabia que era tiro. A médica chamou e falou que ele tinha levado o tiro no peito, direto no coração. Além de Kevin, duas meninas foram baleadas. Gabriela Aristides dos Santos, de 13 anos, foi atingida na perna e na barriga e está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu. O quadro dela é estável. Já Ludmila Telles, de apenas 9 anos, foi atingida na perna e submetida a uma cirurgia aqui no Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Logo depois da notícia da morte de Kevin, moradores protestaram em queimados. Um ônibus foi incendiado. Hoje pela manhã, mais protestos. Dessa vez, os acessos ao morro foram bloqueados. Ludmila! Ludmila! A polícia militar emitiu uma nota afirmando que vai colaborar com as investigações e que já entregou as armas que estavam sendo usadas pelos PMs no patrulhamento da região. A delegacia de homicídios da Baixada Fluminense disse que fez uma perícia no local e que os familiares e os policiais militares envolvidos na ação foram ouvidos. Ai, que dor, isso dói muito. Um tiro fatal no coração do meu filho. Um tiro certeiro. Eu só quero justiça. Justiça, eu sou trabalhadora como qualquer um. Eu só quero justiça, mais nada, mais nada. Dureza, né? Nosso sentimento de pesar aí pra família. Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que abriu uma investigação pra apurar a conduta dos PMs. Falou ainda que eles foram atacados por criminosos e que não revidaram. E a nota da PM afirma ainda que a equipe prestou seu socorro a duas vítimas e que o menino Kevin Lucas foi socorrido por parentes. O Ministério Público do Rio de Janeiro disse que vai esperar a conclusão do inquérito da Polícia Civil pra entrar no caso. Eu só quero justiça. Eu só quero justiça. Eu só quero justiça. Eu só quero justiça.